Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. E olha que a gente tem hoje aqui um cara que mais vida louca que esse, eu não sei se tem, vocês vão saber da história e vão conhecer um pouco. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto, falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto aqui é papo reto. Certamente com o Josias isso acontecerá. E comigo meu parceiro João. Fala Wagner, tudo bem? Tudo bem, é muito bom estar aqui e falar com o Josias aí sobre um mercado muito interessante que ele está trazendo bastante novidade aí para esse universo que vocês já vão ficar sabendo. Muito bom falar com vocês e vamos em frente. Boa! E eu queria, cara, começar te dando um presente aí em agradecimento pela... Pode abrir, pode ficar à vontade. Beleza. Em agradecimento pela sua participação. Eu que estou feliz de poder estar aqui, receber o convite de vocês. Prazer, Wagner, João. Sim. Ok. Realmente é construção uma loucura, né? Vamos embora, né? Vida louca total. Vamos aproveitar e vamos abrir, né? Manda bala, manda bala. Vamos abrir aqui já porque presente quando se ganha, se abre. É isso, é isso. A ideia é você ter aí a memória, a lembrança desse nosso encontro aqui. Muito obrigado. Então agradeço a vocês. A gente vai tomar muito café e beber muita água. É isso. Leva para casa. E estamos então aqui com o Josias Rodrigues. Esse cara, ele faz construção dentre várias outras coisas, vou deixar ele falar daqui a pouco. Mas o nosso tema aqui hoje é como empreender e inovar no mercado ou no ambiente totalmente tradicional. Imagina que a gente está falando aqui do ambiente de construção. Imagina que o ambiente de construção agora virou um ambiente digital também. E aí, Josias, eu queria começar cara, abrindo para você aqui o microfone, para você falar um pouco sobre você, quem é você, qual que é a sua formação, de onde você vem e aí a gente vai entrando nos temas todos. Então vamos lá, Wagner. Primeiro, construção. A gente olha para o mundo hoje, se os pedreiros fossem bastante unidos mesmo, a gente acho que dominava o mundo. Sem dúvida. Porque a gente está dentro de um ambiente que foi feito por um pedreiro, por um profissional da construção. Mas até pouco tempo era uma classe bem desvalorizada. Eu sofria muito no início porque a gente olhava, o pessoal não tinha tanto respeito pelo profissional da construção e alguns também não se davam o respeito. Então, infelizmente, era isso. Mas hoje não, mudou muito. Está mais profissional? Está muito. Não, olha, hoje vamos dizer aí que tem um 70% já melhor. Legal. Não chegou a 100% ainda. Do que estava antes. Mas aquela ideia do pedreiro ser o pinganhado da vida, isso aí mudou muito, né? Porque era isso que o pessoal tinha na época. Muita gente, quando eu comecei, olhava para mim e falava, ó, você vai entender na vida que pedreiro bom só tem dois. Um morreu e o outro ainda não nasceu, né? Porque até o pessoal ainda faz piada, zomba do pedreiro, porque, ô, você falou que ia acabar a obra hoje, já passou semana que vem. Existe esse estigma do atraso. É, exatamente, aquela estimativa aí. E não é só o estigma, né, gente? Vamos lá. Eu já morei em quatro, cinco apartamentos, casa e tal. Cara, é difícil mesmo. Não é um cenário que você fica 100% confortável e bem do começo ao fim, né? Não, não. Construção, na verdade, a gente faz uma estimativa, mas existem, assim, situações que acabam atrapalhando, né? Então, o pessoal, às vezes, acaba não entendendo. E o pedreiro é aquele negócio, o horário dele, ele cai fora mesmo e, às vezes, ele vai pescar. Ah, às vezes, ele pegou a grana que ele queria, ele já está satisfeito naquele dia. Então, mas hoje não, hoje mudou muito, né? Então, contar um pouquinho da minha história aí. Eu sou de Paraguaçu Paulista, fica no Centro-Oeste Paulista, hoje aqui de São Paulo, da capital onde nós estamos, está 450 km. É uma cidade com 45 mil habitantes. Foi lá que eu nasci e iniciei meus trabalhos aos sete anos, não na construção. Então, aproveitei a oportunidade das pessoas que trabalhavam na lavoura e tinham filhos e tinha que buscar o leite lá das criançadinhas lá, que aí eu ganhava uns truquinhos, né? Que eu buscava, entregava lá pra... Você ia pegar. É. Então, levantava... Empreendedorismo nasceu nessa época pra você. Sete horas da manhã, sete horas da manhã, era o horário que eu tinha que levantar todo dia, faz chuva ou faz sol. Tem irmãos? Eu tenho um irmão. Tenho um irmão, é o Josimar, que trabalha comigo também, formou em advocacia. Tá aí tentando passar na prova da ordem, também já faz 20 anos que trabalha na construção comigo. Mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. Mais novo. É, mais novo. Legal. É. E depois dos oito anos, minha mãe era empreendedora. Só que não teve muito sucesso, eu dou risado até hoje. Porque hoje eu era pra ser, tipo assim, herdeiro de uma grande fábrica de colchões. A minha mãe tinha uma das maiores fábricas de colchões da região, que era colchão de capim. Já ouviu falar do colchão de capim? Nunca ouvi falar também. Não, mas é, na época existia, não tinha a espuma, era capim mesmo. É mesmo? Que ano isso? Ah, pai, eu não tinha nem nascido. Trinta anos, quarenta anos atrás. É, ela acabou de fechar a empresa agora, né? Só deu pra ele. Mas aí saiu... Eu até falo pra ela, pô, mãe, se eu tivesse nascido naquela época, nós já éramos o dono das maiores fábricas. Aí saiu a espuma e ela não atualizou. Fica aí. Então, aí a primeira lição. Ela continuou o capim, né? Aí ela faliu, velho. Então, ela faliu. Mas aí minha mãe nunca deixou de empreender, começou a fazer paçoca e aquela paçoquinha mesmo caseira. Delícia. E com oito anos eu comecei a vender aquilo ali. Vendia nos jogos de futebol, sabe? Onde tinha bastante homo arado, assim, o pessoal tudo com os amigos bebendo. Era ali que eu chegava pra vender paçoquinha, porque eu sabia que tubaína e paçoquinha... Você vê como o mundo mudou, né, cara? A gente tem quase a mesma idade. Eu sou um pouquinho só mais novo que você. E eu também tenho a sensação... Meu pai, o meu pai, ele sempre trabalhou na indústria, né? Meu pai é o da indústria. Só que ele também tinha uma competência adicional que era a de pedreiro. Então, no meio de um trabalho e outro, ele passava a semana trabalhando na indústria e aos finais de semana ele ia pra obra. Ele pegava a bico e fazia a bico pra poder completar a renda. E eu tenho a impressão... E eu, desde pequeno, eu vou à obra com ele. Então você já tem bem conhecimento de obra. Eu não sei como é que é aquela coisa do cimento e tal e tal. Eu tenho a impressão aí que eu queria chegar. Que os nossos filhos hoje jamais viverão uma coisa parecida, né? Porque levar um menino de oito anos hoje pra uma obra pra você, enquanto o pai ensiná-lo, acaba sendo um negócio pejorativo hoje. Então, veja bem. Eu tenho um menino, ele tem 19 anos. Eu comecei a levar ele muito cedo pras construções. Ele chegou a aparecer em alguns vídeos. E aí foi onde veio o pessoal do mimimi e tal. Então, esse é o ponto. Aí começou a entrar muitos problemas, né? Aí até eu entrei numa discussão polêmica. Foi a questão de... Pô, se o filho do artista famoso pode aparecer na mídia e fazer novela, pode fazer filme... Por que que o meu... Aí eu descobri que a lei me dava esse amparo desde que ele estivesse trabalhando pra mim. Ou seja, ele estivesse comigo, como pai, na minha própria empresa. Não que eu estivesse explorando ele numa outra empresa. E era assim. Ele tinha o horário regular de estudo dele. E ele não ia toda hora pra obra. Então, ele ia algumas vezes. Então, eu comecei a ensinar. Não teve vocação, não gosta. Ele saiu da área de construção total. Não, ele continua. Ele trabalha de ajudade porque é assim. Eu ensinei a vida inteira pra ele. Se você quer, você tem que conquistar. Sim. Pai, eu quero comprar alguma coisa que é supérflua, que não é o dele mesmo. Que eu tenho que dar pra ele, que eu tenho que manter. Ah, eu quero um videogame, por exemplo. Então, você vai trabalhar. Quando ele arrumou a primeira namoradinha dele, ele falou, pai, eu queria levar ela no lanche. E tal. Então, você trabalha essa semana. No final, você ganha o teu dinheiro. E depois você leva ela no lanche. Perfeito. Meu pai foi a mesma coisa comigo. É, foi exatamente. Provavelmente você é a mesma coisa com o teu pai. É, meu pai foi a mesma coisa comigo. Ó, eu trabalhei, comecei a trabalhar aos 12. Meu primeiro salário, deve ter sido com uns 17 anos, foi uma mountain bike. Eu não ganhava nada. Eu ganhava... Te dava um objeto, um presente. É, ele me dava uma mountain bike. O que eu ganhava em casa era a alimentação, roupa, essas coisas. Mas ainda básico, ainda, né? Porque a gente foi uma... A gente viveu... Eu vindo uma vida muito difícil, né? Eu cheguei a dividir... Eu sempre conto na minha história. Isso é uma história real. Minha mãe comprava um pão francês pequenininho. Eu dividia no meio pra mim e pro meu irmão. E quando eu não tinha café, a gente bebia água com açúcar. Ou ia na vizinha. Porque antigamente a gente tinha muito isso, né? Quando faltava alguma coisa, a gente corria no vizinho. Aí o vizinho vinha pra cá com a xicrinha, nós íamos pra lá com a outra, fazia essas trocas de... Então, hoje quase não tem mais isso. Principalmente nas grandes cidades. Nas pequenas cidades ainda, igual a mim, interior, essas coisas. Ainda acaba tendo, né? Sim. Aquela... Que o pessoal ainda continua ainda. Então, a gente veio numa luta, numa dificuldade muito grande. Minha mãe, por exemplo, ela chegou a ser servente, ajudante de pedreiro do meu pai. A minha mãe também. Entendeu? Então, nós temos uma história bem parecida. Minha mãe também. Então, eu vi ali muito sofrimento, tá? Vi muito sofrimento. Então, quando eu comecei aos 12 anos a trabalhar, eu estudava e trabalhava. Aí eu conseguia entrar, estudar à noite. Quando eu comecei a estudar à noite, eu comecei a trabalhar integral. E naquela época não tinha betoneiro, não tinha maquinário elétrico. Era na enxada. Era manual mesmo, era enxada. Olha, que vida sofrida. Deixa eu entrar com você numa coisa aqui, até pro pessoal entender, né? Por que a gente trouxe o Josias aqui? O Josias acabou fazendo um negócio que é totalmente diferente daquilo que é o convencional no mercado dele. Então, o que é o mercado dele? Existe uma pessoa com uma necessidade de fazer uma obra, chama lá o mestre de obra, ou empreiteiro, ou pedreiro, leva até a obra, ele diz quanto vai e tal. Mas o Josias é um cara que usou da inovação, ou das redes sociais, ou do ambiente digital, pra poder aumentar essa capilaridade de produtos, de serviços que ele presta. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Como é que as redes sociais entraram na tua vida? Em que ano? Como é que foi isso? Então, aí foi em 2016, no finalzinho, 2014 pra 2015, eu tive um transtorno psicológico, porque na época eu me envolvia muito com profissionais, muita corrida. Você já era empreiteiro nessa época. Já era empreiteiro, já tocava muitas obras. Então, hoje, por exemplo, muita coisa que eu tenho eu já tinha conquistado na construção. Isso é uma grande verdade. Aí foi onde chegou em 2016, eu tava fazendo uma obra pra um amigo meu, aí eu comecei e falei, pô, ele quer saber dos meus trabalhos, né? Então, pra mim ir lá, invadir a privacidade de uma obra que já estava pronta, ficava muito difícil. Porque tem clientes que ele deixa você entrar e ver. E tem outros... Que pra ele não tem problema nenhum. E tem outros que realmente tem aquela privacidade, porque você coloca muito acabamento valioso, tem muita coisa de valor dentro da casa e tal. Então, a pessoa não quer que aquilo ali seja exposto. Então, eu falei, pô, então eu vou filmar minhas obras. E aí, quando alguém procurar ver o que eu faço, eu mostro. Eu mostro o vídeo. Aí, aquilo começou a sair, começou a ter visualizações. Aí, eu mudei o foco, pô. Se isso aqui tá dando visualizações, então eu vou ensinar. Porque, pra quem não sabe, eu já fui professor de teologia. Porque eu tenho bacharelado em teologia, eu ministrava o curso de teologia. Então, eu tinha muita facilidade de explanação, de explicar. Microfone pra você não é problema. Não é, não é problema. Eu já cheguei a falar pra 15 mil pessoas já. E qual que era a diferença pra você de pegar numa sala de aula, ou falar numa palestra pra 15 mil pessoas, e usar o celular com tripé? Você tinha dificuldade no começo, porque são coisas diferentes, não são? Sim, sim. Ó, veja bem. Eu tinha muita facilidade pra falar com o público presente. Não tinha nenhum receio. Me entendia bem, entendeu? Todo mundo sabe que no começo... Aquela coisa física de boa pra você. Prático. Eu também fazia programa de rádio também, porque, como eu tava na igreja, então o pessoal, faz o programa de rádio, você fala bem e tal. Então, eu já tava acostumado. Só que quando eu peguei pra ensinar a construção, então, você não tem um público de frente, você não consegue visualizar esse público. Só um celular, só uma câmera. Então, na época, eu não conseguia. Eu levava pro celular. E outra coisa que eu tive muita dificuldade no começo é que todos em volta riam de mim. Eu começava a gravar, o pessoal tirava o maior barato. Sem dúvida. Isso não vai dar nada, para com isso, né? Inclusive, meu pai mesmo, ele tem um grande carinho, um grande respeito por ele, porque hoje sou o que sou devido a ele. Mas é ele mesmo. Falava assim, você não vai dar nada, meu filho. Ele tá atrasando a obra, para com isso. Para de ficar filmando esse negócio e vai fazer a massa. Aí os outros pedreiros chegavam em mim e falavam assim, ó, você tá ensinando o pessoal a trabalhar, você vai ver só amanhã, você vai ficar desempregado, porque você tá passando conhecimento pros outros. Eles vão pegar serviço e você vai ficar parado. Acho que isso é uma comparação muito boa de uma economia mais colaborativa, né? Que a gente vê hoje, e o pensamento antigo, né? O pensamento tradicional, até de inovação mesmo. Toda vez que alguém vai inovar num negócio muito tradicional, vai ter gente apontando o dedo e falando, ah, isso é loucura, não vai dar certo. Porque o mercado, às vezes, não enxerga, né, João? Exato. O mercado não enxerga que tem aqui um outro passo a ser dado, porque como a gente tá olhando, é como a gente tá vendo só aquilo que a gente pode enxergar, né? Então, a gente acaba olhando só praquilo e esquece que tem um caminho sendo construído aí. É que assim, o que acontece é que o profissional, ele, igual eu no começo, eu não tive oportunidade de aprender com pessoas, porque eles não ensinavam mesmo. Não ensinavam, né? Seguravam o máximo de informação. Uma vez eu fiz, eu chego uma válvula de descarga, que naquela época foi a novidade, porque só tinha aquela de caixinha, né? Aí eu precisava instalar, e o meu pai precisava fazer uma instalação daquela. A gente foi perguntar pra alguns profissionais que já tinham instalado, o pessoal falou, ah, seguinte, não sei o quê e tal, se você pagar, eu vou lá e faço, né? Mas não queriam ensinar. Aí eu falei, pai, é o seguinte, a gente não sabe ler? Com certeza tem manual. Vamos ler o manual. Vamos pro manual. Aí fomos lá, lemos o manual. Aí foi aonde, pô, peguei e fizemos. Aí o pai falou, olha, a gente não precisa mais de ninguém, então, porque... Já tem tudo explicado, não, pai. Tudo que é novidade, com certeza vem manual. Até hoje, né? Eu continuo lendo os manuais. Você sabe que eu também sempre fui o cara da leitura dos manuais, cara. Eu me lembro que comprando coisas em casa, eu era o maluco que lia o manual do micro-ondas. Tipo, todo mundo chega, tira da caixa, coloque e aperta, aperta o botão. Exatamente. Eu lia manual do micro-ondas, cara. Do tipo, aperte esse número, vai ter o descongelamento rápido da carne ou de qualquer outra coisa que seja lá, né, cara? Então, aí o que acontece foi que o pessoal não ensinava, só que quando o pessoal falava pra mim, olha, você vai ficar sem porque você está ensinando, eu aprendi uma coisa na minha vida que é assim, que quem ensina aprende duas vezes. É verdade, sem dúvida. Se você tem condições de fazer com o professor, você não vai fazer com o aluno. É verdade. O cara vai querer o mestre. Então, eu falei, pô, eu vou ser a referência. Hoje... Isso, 2016? Isso, 2016. Caraca. Hoje, tem profissional que no começo falou isso pra mim, hoje eles trabalham, prestam serviço pra gente. É. Até ele falou pra mim, olha, cara, você realmente teve uma visão diferente. Não, e aí as pessoas olham hoje, imagino eu, né, e dizem, cara, esse cara é um sortudo, né? Não é? Atribuem a sorte. É. E não ao trabalho, a visão. E é engraçado, porque hoje em dia a gente está ouvindo todo mundo falar de autoridade e reputação nas redes sociais, como se fosse um negócio novo. Mas você viu isso sem essas palavrinhas, sem esses dados, mas em 2016. Exatamente. Não era ainda o foco daquela época no YouTube de construção, era mostrar, tipo assim... A casa pronta. Pedreiro da NASA, olha, não sei o quê. Era sempre isso pra buscar visão. Não tinha uma identidade de técnica construtiva, de passo a passo. Deixa eu te perguntar uma coisa, só pro pessoal entender, o tamanho que é você hoje. Me fala a volumetria que você tem nas redes sociais. Olha, é tão grande, se a gente somar em todas as mídias que eu tenho, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dá cerca de mais de 50 milhões de visualizações mensal. Caraca. Esse é o alcance. Uma boa parte desse alcance vem do Facebook ainda. O YouTube a gente tem uma faixa de 6 milhões. O Facebook não remunera, né? Eu sou renumerado. A minha página é renumerada. Eu ganho do Facebook. Que legal. Você ganha das redes sociais todas, então? Facebook de pago? Não, menos Instagram. O Instagram não paga nada. Só na live, mas eu não faço muita live. Entendeu? Então, eu não sou de muita live no Instagram. Eu prefiro fazer live no YouTube. 50 milhões de visualizações mensais? Isso. Então, juntando todas as redes. O Facebook é porque ainda a maioria das pessoas que estão no Facebook são mais de 30, 40 anos, que ainda não migraram para o Instagram e para o TikTok. E também tem aquela dificuldade de procurar no YouTube. Deixa eu perguntar. É para o pessoal entender o que faz sucesso nesse mundo da construção. Qual é o vídeo mais assistido que você fez até agora? O vídeo mais assistido e que foi que bombou no meu canal foi um vídeo muito simples, onde eu pego um saco de cimento e eu corto ele ao meio, divido em dois de 25, para facilitar o ajudante jogar na betoneira. Então, passo a passo simples que as pessoas não conheciam. Esse vídeo foi feito com celular, vento, barulho, até o proprietário fala no fundo e sem desperdício. Por quê? O saco de cimento é 50 quilos. Ele não é pesado. Ele é desajeitoso para você pegar. Então, você não tem uma alça, não tem nada. Você pega ele e é complicado. Ele é pesado. Inclusive, leis estavam aí que era para poder pôr de 25. Mas qual é a empresa que vai gastar com embalagem? Então, 25 vai sair muito mais caro no saco de cimento. Hoje já dá um absurdo, mas imagine 25. Hoje não tem ainda, né? Tudo 50. Tem de 25, mas é caro, porque você vai pagar duas embalagens. Você paga duas embalagens e você paga tudo. Você paga todo o resto. É, exatamente. A logística. A logística. Se fosse 100 quilos, o cara conseguisse colocar com 100 quilos, ele colocava 100 quilos. Então, eu peguei uma barrinha de ferro, pus a barrinha de ferro no chão, ponho o saco de cimento bem certinho no meio, passo a faquinha em cima na parte superior, puxo a barra de ferro, divide sem desperdício. É mesmo? Esse eu vou olhar, vou até marcar. E acho que a lição aí é muito do que você falou, de que um celular, um tripé, nem ajeitou o som nem nada e dá para fazer o vídeo explodir. Não teve nem um tripé, acho que foi meu irmão que segurou lá e o vídeo deu em dois minutos. Esse vídeo bombou, esse vídeo é um dos maiores. Esse é o vídeo que você teve, a primeira grana que você ganhou no YouTube? Não. Me conta essa da primeira grana que você ganhou no YouTube, os primeiros 100 dólares que você ganhou. Ó, o primeiro vídeo que me rendeu, eu estava na... Olha, foi em 2000 e eu estava na faculdade, aí eu olhei, eu vi o gráfico que foi lá em cima. Eu falei, pô, qual é o vídeo que bombou? É um vídeo que eu estou com uma serra amarga cortando o tijolo no meio. Por quê? Quando você compra o bloco de seis furos, ele tem que comprar a metade. Sim. Porque não dá para cortar. Sim. Então, a metade... Você perde um vão daquele inteiro, né? É, a metade custa o mesmo preço do inteiro. Então, havia acabado a metade do tijolo ali no local, eu peguei e falei, faz o seguinte, pega o celular e vamos fazer um vídeo. Sem tratamento de áudio, sem nada. Sem nada. Vamos fazer o negócio... Segurando ali, até tremendo. Ó, pessoal, o seguinte, quer economizar com o tijolo? Você pega um tijolo, você corta no meio, você ganha uma metade. Por quê? Se você paga dez, por exemplo, numa metade, você vai pagar dez no inteiro, então você ainda ganha mais dez, que assim, sobra uma metade para você. Cortei aquilo ali. E foi aquilo que o canal cresceu com aquele vídeo. Caraca. Um vídeo pequeno, simples. Ou seja, era um problema real que todo mundo sentia, todo mundo sente esse problema, porque você acaba gastando um pouco mais para poder comprar a metade. Isso. Se eu não me engano, quando você compra o cento, né? O milheiro. O milheiro do bloco, você tem uma taxa... Você tem que comprar dez por cento. Isso, dez por cento você compra... Dez por cento da metade. Exato, de metade. Isso. Só que assim, o que aconteceu? Naquela época, era o bloco de oito furos. Então, esse vídeo foi muito polêmico também, porque entrou aquele pessoal. Ah, mas você vai gastar com disco. E outra coisa, isso aí se corta na colher. Mas o bloco de oito furos dá para cortar realmente na colher de pedreira. Dá mesmo. Mas aquele não. Dá mesmo. Então, aquilo gerou muita polêmica. Então, foi muito comentário. Uns dizendo que era legal, outros dizendo que aquilo era desperdício. Para mim, não importava. Você estava na escola, via o gráfico e... É, aí não importava. Eu olhei e falei, beleza. Aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a postar vídeos para ensinar foi procurar o AdSense, fazer certinho todos os procedimentos, ver lá o número do PIN, preenchi certinho, coloquei minha conta lá. E aí, dizia lá, ó, quando chegar a acumular cem dólares, você tem o direito de retirar. Tá. Aí, isso aí durou mais ou menos uns... Depois que eu monetizei, uns três para quatro, cinco meses. Aí, eu vi lá, ó, chegou cem dólares. Aí, eu fui e tirei aqui cem dólares. Aí, caiu no banco. Aí, eu fui lá no gerente. Aí, o gerente falou assim, mas como que você recebeu o dólar? Ele nunca tinha visto assim. Falei, não, mas é porque assim, assim, assim. Aí, ele localizou. Só que a taxa de câmbio, de imposto, não compensava tirar os cem dólares. Mas eu não sabia, né? Aí, tirei. Eu falei pro meu pai. Falei, pai, ó, é o seguinte, hein? Eu ganhei cem dólares com o vídeo. Falei, duvido, rapaz. Isso aí é enganação. Você não vai pegar esse dinheiro. Quero ver o dinheiro. Falei, não, mas já caiu lá no banco. Falei, vai lá pra ver se tem lá esse dinheiro, então. Porque ele não acreditava nesse negócio de compra pela internet. Essas coisas de internet, não. Hoje, não. Hoje, ele pede pra mim comprar as coisas pela internet, porque ele... E percebeu que tem valor aí. Aí, fui lá e tirei o dinheiro. Trouxe o dinheiro pra ele. Convertendo. Naquela época, ele deu 300 e pouco reais. Falei, ó, tá aqui o dinheiro. Só que descontou 89 reais lá. Não chegou aos 300 por causa do desconto. Aí, eu falei, pô, não dá pra tirar mais 100 dólares, porque aí eu vou perder muito dinheiro. Vai perder bastante. Aí, eu deixei acumular. E foi mais uns seis meses. Aí, deu 300 dólares. Aí, fui lá e mesma coisa. Era tudo a burocracia. Chegava lá o... O gerente do banco. O gerente do banco tinha que ficar procurando onde tinha caído a conta, se veio por isso, se veio por aquilo. Tinha que levar a comprova de residência. Aquela burocracia toda, né? Sei, sei. Aí, todo mês, caía lá. Começou a cair lá, né? Aí, depois, eu vi que a burocracia era muito grande. Aquele banco. Falei, vou trocar de banco pra facilitar. E é tudo online. Então, hoje não. Hoje, pela empresa, já cai. Tudo certinho. Eu vou lá e... Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Aí, eu imagino que a trajetória... Você começou, então, a fazer de maneira meio caseira ainda os vídeos. Percebeu que tinha um mercado aí, porque as pessoas começavam a assistir. Você transitou pra questão da educação, do ensino. E aí, cara? E aí, como é que veio as outras fontes de renda toda? Porque hoje você é patrocinado por algumas marcas, né? Conta essa história aí. Então, hoje a gente tem uma marca, que é a JR Construção. Virou uma marca no mercado. Com o tutorial, a gente aparece mostrando. Então, as empresas hoje, elas viram que a gente passou a ser uma autoridade no assunto. Então, hoje a gente é procurado por diversas marcas. Marcas de nome aí no mercado. Pra mostrar o produto. Mas as marcas ainda não querem a propaganda explícita, sabe? Sim. Inclusive, eu também não faço uma propaganda muito explícita. Eu sei. Eu já digo pra eles, ó. Tem que envolver tutorial. Tem que envolver o passo a passo, pra poder mostrar o produto de vocês. Então, é o que eles querem hoje, né? Então, eles querem uma pessoa que tem autoridade. E eu vi. Aí, quando foi assim, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma assessoria. Hoje a gente tem uma assessoria. Que trabalha só na captação de patrocinadores. Por quê? Porque eu fazia tudo. Só que tava sobrecarregado. Sim. E quem quer ganhar sozinho, não ganha nada. É. Então, hoje é tudo parceria. Você tem que ter as pessoas que entendem do... Você nasceu, né? Você nasceu nesse ambiente digital, num ambiente de colaboração já, né? É. Porque os seus antigos diziam a você, cara, não vai dividir. Dividir, você vai ficar sem. É. Não é? Então, se eu olhasse pra esse lado, hoje eu continuava sendo ajudante. Ajudante. Ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro. Não que o ajudante pedreiro não tenha valor. Porque eu acho que uma das profissões mais importantes do canteiro de obra, é mais importante do canteiro de obra, é o ajudante. Porque sem o ajudante a gente não faz nada. Sim. E deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida, né? Quando você começa a fazer os vídeos aí de um jeito mais rústico ali, só com celularzinho, sem muita edição. Como que você vai aumentando a qualidade e ao mesmo tempo quando você vai monetizando o YouTube, você falou que foi procurar os ads, você fez curso disso? Você falou, puta, eu preciso aprender mais de internet, preciso aprender mais de edição? Ou foi tudo no manual? Eu nunca fiz um curso de internet, nunca fiz um curso pra me envolver com isso. Redes sociais, nada? Não. O único curso da minha vida que eu fiz, foi logo quando tive acesso ao computador, foi fazer um curso de indones lá. De indones. Aham. É. Fui lá e fiz um curso de indones, achei que eu era o babamba. Aham. Mas esses negócios de... Não. Foi tudo aprendendo mesmo através do próprio YouTube. Sim. Então eu procurava... Você fazia... Você via os vídeos do YouTube? É. Eu via lá o que o pessoal falava. Mas só que eu cheguei a uma conclusão que no meu ramo, os vídeos que são mais amadores dão muito mais resultado do que os vídeos mais editados. E por quê? Porque nos vídeos mais amadores, eu falo amador, de forma amadora, eu falo o linguajar do pedreiro. O cara vê espelho em você, né? Exatamente. E quando, às vezes, eu uso muito... Porque eu tenho arquitetura. Quando, às vezes, eu uso termos técnicos, eu sou, às vezes, criticado. Ah, é? Pô, fala pra gente, meu. O que é isso? Né? Eu não entendo isso aí. Então, ô, você tá falando pra iniciante. Então, eu aprendi a entender que, às vezes, os vídeos mais... Simples. É. É igual um dia eu cheguei lá e falei, pai, o senhor tá montando uma caixa aqui com um grampo? Vou fazer um vídeo. Isso aqui é muito simples. Peguei o celular ali, ventando, sem nada. Fiz o pá, o vídeo. Dois dias, bateu um milhão. Caraca. Dois dias. Então, quer dizer... Sem patrocinar, sem nada. Nada, nada. Colocou vídeo naturalmente. Não, eu nunca patrocinei vídeo no YouTube. Caraca. Eu nunca fui lá e patrocinei um vídeo meu. Todas as minhas no YouTube são orgânicos. Aham. Não tem nada patrocinado. Às vezes, no Facebook, alguma promoção, alguma coisa de curso meu, alguma coisa, eu ponho lá. Tá. Mas no YouTube é orgânico. Eu aprendi que se você pagar por YouTube uma vez, meu irmão, aí ele vai querer receber sempre. E a gente tá falando de um país que é muito de autoconstrução, que a gente tá falando isso antes de começar a gravação. Então, se a pessoa tá... Ela tá procurando vídeo, às vezes ela quer o mais simples mesmo, porque é isso que ela tá procurando de fato. É que assim... Não são só os profissionais que assistem, né? O Brasil é muito grande. Então, o que pra mim, numa linguagem que é uma coisa, às vezes lá no Nordeste é outra. Então, se você falar de forma mais simples possível... O cara entende. Porque uma das lições básicas do ensinamento, na hora que eu transmiti conhecimento, foi que se eu falar de forma simples que uma criança consiga entender, então os adultos vão entender também. Vão entender também. O teu público maior hoje tá em que lugar do Brasil? É diversificado ou tem uma região que consome mais o teu conteúdo? Olha, a maioria das postagens que vêm de comentários vêm de região Nordeste, Vêm de Nordeste, mas ainda o público é São Paulo. É São Paulo? É São Paulo. É São Paulo. É. A gente tem um gráfico lá do analítico, do Instagram e do Facebook, e a gente percebe que... Sim, que ele mostra isso. É São Paulo. A maioria é homem ainda? 80%. 80% homem. 80%. Até mais é o público masculino. O feminino tá consumindo muito. Tá crescendo. Tá crescendo. No Instagram, por exemplo, o público feminino tá crescendo muito. Porque hoje nós temos também várias mulheres que trabalham na construção, né? Sim. Hoje, construção não é mais um ramo só masculino. Não. É feminino, né? Então, hoje tem muitas profissionais aí já trabalhando que não deixam a desejar. Não deixam a desejar. Principalmente na... Mesmo nível de qualidade. Nossa, em questão de acabamento... Então, acabamento eu tenho a impressão que vai ser melhor ainda, né? Elas superam. A organização também, né? Elas se superam. A organização também, doutor. E isso, pra mim, é um negócio que eu vejo como uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Então, só pra gente entender aqui. Você era um cara que era um empreiteiro. Caiu pro ambiente digital. Aí começou no YouTube a fazer grana, de alguma maneira, com teus vídeos. Disso rendeu patrocínio. O que mais tem nesse leque de negócios que você gerencia ou gere hoje? Cursos. Cursos também? Fala um pouquinho dos cursos. Além dos patrocínios de coisas, a gente tem os cursos. Tá. O básico de todo construtor é aprender a ler projeto. Parece simples, mas não é. Não é. Porque cada desenho... Você lê o desenho, né? Aquela representação gráfica, uma linha mais fina, uma linha que a gente chama de pena, né? Aquela pena, que a linha a gente chama de pena na arquitetura. Mas vamos falar linha, porque o público entende. Uma linha fina, uma linha grossa, uma linha tracejada, contínua, representa alguma coisa. Tem algum significado. É, símbolos. Então, pessoal, a primeira coisa que eu fui fazer foi aprender a ler planta de casa. Se eu soubesse ler, estava garantido. E eu comecei a ver que o público tinha muita dificuldade. Então, como eu tinha arquitetura, estava fazendo com arquitetura, conhecia muito o projeto, falei, então eu vou ensinar o pessoal a ler da linguagem mais simples. E eu fiz um curso, esse curso tem nove videoaulas, e está na plataforma já há uns três anos, dois anos mais ou menos. Esse curso a gente tem mais de dois mil alunos. E eu fiz ele acessível. Dois mil alunos? Mais de dois mil alunos. Está onde? Está no Hotmart da vida? Tem no Hotmart e tem no Eduz. É? É. E ele tem mais de dois mil alunos. Ativos? Ativos, né? É que o curso, na verdade, ele é vitalício. Aham. Então, a pessoa aprende, depois ele volta a assistir de novo. E é um curso muito acessível, né? Em valor, não chega nem em cem reais. Ah, é? E tem dia que dá uma loucura lá mesmo. Pagamento único. Pagamento único, não tem mensalidade. Às vezes dá uma loucura lá, esse dia ele deu uma loucura mesmo no dia dos pais. Falei, eu quero presentear os pais, mas eu não posso porque a plataforma me cobra, né? Sim, sim. Então, eu vou fazer um negócio aqui, loucura para vocês. R$9,99. É mesmo? É o mesmo curso. O mesmo curso. De R$99,99, fazer R$9,99 para atender muita gente. Foi assim, em cima da hora. Na verdade, é que era assim. Eu falei assim, eu preciso fazer dinheiro porque eu estou no Mato Grosso, eu quero pescar e eu não quero usar o dinheiro que eu estou aqui. Eu quero fazer dinheiro. Não vai dar muita coisa, né? Porque a plataforma tira uma parte. Mas mesmo assim, eu comecei, era acho que 9 horas da noite no horário do Mato Grosso. Aqui era 10 horas. E fechei o carrinho meia-noite. Só nesse período eu vendi R$6 mil. É mesmo? Caralho, caralho. Aí eu falei, ó, dinheiro da pesca, né? Está garantido. E o pessoal falou, pô, obrigado por ter feito esse valor R$9,99 porque eu consegui fazer o curso. Então, eu tentei muito feedback lá. Bom, o curso é bom, vale até muito mais, a gente pagaria mais. Mas, ao mesmo tempo, me ajudou e ajudou também quem precisava fazer. Aí, no outro dia, eu fiz outra promoção de R$29,90. Vendi mais uns R$5 mil de curso também. Que legal, cara. Então, na verdade, os cursos hoje é mais para ajudar. Deixa eu perguntar uma coisa para você em relação a comportamento, né? Eu percebo que você tem um comportamento empreendedor que talvez é a sua principal marca. Você é um cara que está pensando em fazer grana ou fazer negócio o tempo inteiro. Sim. Haja visto aí, Mato Grosso, não quero pagar, deixa eu fazer um dinheiro com o que eu já tenho. A gente chama isso bastante de como rentabiliza o ativo que você tem. Já tem um ativo, o ativo é o teu curso. Como é que eu trago mais dinheiro com esse ativo? Que tipo de comportamento você acredita ser o principal comportamento que o empreendedor tem que ter nessa hora de rodar, girar a rodinha para fazer dinheiro, para poder ter escala, para alcançar as pessoas? Primeira coisa, ele não pode ter medo. Isso eu não tenho. O medo... Medo de errar? Medo do quê? Medo de errar, medo de não dar certo. Medo de botar cara, né? Medo de botar cara, porque o medo acorrenta as pessoas. Hoje tem... O cemitério está cheio de sonhos que nunca foram realizados, de projetos que nunca foram realizados, porque o medo travou essas pessoas. Sim. Então, eu nasci, como diz o ditado, a gente fala lá no mundo do pedreiro lá. Quando eu vim para a vida, eu vim nu, sem dente, sem cabelo. Se eu voltar com roupa, cabelo, sapato no pé, já está bom demais. Então, eu vim sem nada. Eu vou medo de perder o quê? Ou perder o quê? A única coisa que a gente valoriza hoje é o caráter, a índole, o nome. Agora, de fazer dinheiro, de correr atrás, eu não tenho medo. Se eu errar e perder, eu vou descobrir que aquilo ali não deu certo. Então, eu vou tomar um outro caminho. Sim. Eu já perdi na vida. Teve vez de eu perder 80 mil reais em investimentos que eu fiz, e eu não tinha dinheiro. Foi um dinheiro que eu consegui investir e... E não deu certo. E não deu certo. Eu fui vender roupa, montou a loja de roupa e fali. Se eu tivesse pegado 80 mil, comprado em ferramenta de construção, eu já estava melhor. Teria feito mais grana. Mas o pessoal falou para mim, não, vai dar certo. Dava dando certo. Aí, depois, saiu as lojas de 10 reais, irmão, quebrou eu. Acabou, né? E eu não conseguia pegar as roupas baratas que o pessoal trazia lá de fora para vender. Então, eu não tenho medo de arriscar. Outra coisa que a gente também tem é o foco, aquela dedicação. Então, o espírito de empreendedor em mim é sempre assim. Eu sempre corri atrás das minhas galinhas dos ovos de ouro. Sim. É. Eu trabalhei só de empregado 11 meses. Você queria ser patrão. Na verdade, eu não nasci para ser colaborador ou empregado. Eu nasci para ser patrão. Eu penso assim comigo. Sim. Só que um ponto fundamental... Por que eu queria ser patrão? Porque eu quero gerar o maior número de empregos. Porque hoje, por exemplo, eu poderia viver tranquilamente do YouTube, das minhas plataformas, ser egoísta, pegar o meu dinheirinho, viver a minha vida tranquila. Mas não. A gente tem uma construtora que continua na ativa. O pessoal fala, pô, se fosse eu parava com a construtora. Vive só disso, rapaz. Você pode viver muito bem, fazendo um vídeo ali aqui, pescando e fazendo outro. Mas e o pessoal que trabalha? Não, o negócio é produzir. Porque assim, um homem que não produz nada, que ele só ganha para si, eu comparo ele como, lamentavelmente dizer, como um porco. Só vai dar lucro depois que morre. Porque o porco só vai dar lucro quando morre. Deixa ali a banho, o toicinho, deixa ali a carne. E assim é um homem que trabalha a vida inteira, guarda só para ele, depois só vai dar lucro quando ele morrer. Então, eu não quero dar lucro só depois que eu morrer. Entendeu? Deixa eu te perguntar, eu acho que isso que você está falando vai montando uma mentalidade muito empreendedora e muito inovadora, né? E voltando um pouco para o tema de inovar em mercados muito tradicionais, queria saber quando você está olhando para a sua construtora. Então, para além dessa parte digital, dos vídeos e tudo, você olha para a inovação na construção em si também? Sim, sim. O que acontece é assim, uma mente aberta, ela nunca volta atrás. A gente não pode regredir. Não é porque eu assento o bloco faz 40 anos, que eu vou continuar assentando o bloco 40 anos, do mesmo jeito. Se eu tenho um sistema construtivo que hoje tem laudo, que é um sistema construtivo que tem uma comprovação técnica, que está dentro das normas, dentro dos padrões, por que eu vou dizer, ah, eu faço 40 anos assim e vou continuar? Faço assim e vou mudar. É. Quando alguém chega dizendo para mim, olha, Josias, eu já faço 30 anos assim, eu falo, tem gente que demora a aprender mesmo. É, demora. É. Porque a mente tem que ser aberta. Então, eu tenho essa visão de mente aberta. E assim, a tecnologia, ela não veio para tirar o serviço da gente. Muita gente pensa assim, ah, a tecnologia veio para tirar. Não. É, tirou o serviço de quem não se adequou à tecnologia. Sim. Porque o maquinário veio, o computador veio, mas nenhum faz nada sozinho, entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui um monte de equipamento, mas tem uma equipe imensa atrás desses equipamentos. Claro, para poder colocar isso. Então, se você consegue dominar a tecnologia, você não fica desempregado. Sim. Então, quando eu vejo um sistema construtivo que as pessoas falam assim, ah, esse sistema construtivo, ele é bom, mas ele vai tirar a mão de obra. Não vai. Se você se aperfeiçoar nele, ele vai render. Você vai ganhar um monte de cliente e vai contratar mais gente. É, então, por exemplo, hoje nós temos aí um sistema construtivo que está no momento, que é as casas de EPS. O EPS é o isopor. Então, quando eu comecei a fazer essas casas, o pessoal da minha cidade falava, oh, isso é a casa dos três porquinhos, né? Três porquinhos. Quando vê um vento, vai derrubar. A casa está lá, não caiu. Aí hoje as pessoas me procuram, Josias, quando é que você vai construir a próxima? Porque eu quero aprender. Reduz, reduz custo aí. Reduz custo. E você acha que tem crescido a procura do consumidor nesse tipo de produto? Olha, se eu tivesse hoje uma equipe aí de 100 profissionais capacitado para gerenciar 100 obras, eu teria 100 obras. É mesmo, cara? A procura é enorme. E você está trabalhando nisso? Eu estou trabalhando nisso. Também a gente está treinando alguns pessoais também nisso. Porque o que acontece? Primeiro, diminui o tempo de trabalho. É um terço, que você faria três casas, você faz três casas no sistema de monopainel, enquanto você faria uma no sistema convencional. Outra coisa, não sai resíduo da obra. Então, e não é desgastante para o profissional. Porque pesa menos também, né? Nossa, pega uma placa dessa e pesa 12 quilos por metro cúbico. Caraca. Você pega um metro cúbico e pesa 12 quilos. Uma placa dessa por metro vai pegar um quilo e pouquinho. Então é muito leve para o profissional trabalhar. Então não é desgastante. Está só nas paredes ou está em outras coisas? Paredes, laje. Laje também? Tem enchimento, por exemplo. Quando você vai usar aterro, você acaba usando EPS. Então essa tecnologia veio e ela veio para ajudar o pedreiro. E ajudar o construtor. O risco de errar é menor. Qualquer pedreiro que tenha noção de construção consegue fazer. Você usa como? Você tem uma cola ou é cimento, massa? Como é que é? Que assim, as paredes elas são EPS no meio, vem as malhas. Então a gente vai verticalizar ela com os chumbadores que são os vergalhões no chão. Ela vai ser fixada, alinhada, prumada, né? E depois vem a argamassa estrutural, que é um reboco. Um reboco. É um reboco. Então, uma casa de 50 metros, por exemplo, que você ia demorar aí 30 dias para deixar com laje, a gente deixou em 16 dias. Caraca, né? Então aí vem o reboco. Quando você reboca a casa, já está com... Passar a tubulação de elétrica, hidráulica... Tem grandes marcas trabalhando com você nisso já? Tem, tem. Você tem patrocínio de grandes marcas trabalhando nisso? Tem, tem grandes marcas já que é patrocinador. Que assim, primeiro eu comprei a casa de EPS. Não foi patrocinador que veio, ó, Jesus, apresenta, não. Ah, você comprou uma? Eu comprei para fazer o teste. Tá. É. Porque quando é assim, não é porque eu estou fazendo ou porque a marca me patrocina? Não. Não havia patrocinador. Eu mesmo fui lá e comprei, paguei. Eu paguei com a casa. E aí quando eles descobriram que era eu que havia comprado, porque sai o nome lá, né? Aí foi onde o dono da empresa, que é uma empresa muito grande, pegou e chamou o pessoal. Falou, vocês deixaram o pessoal, o rapaz, comprar a casa? É, porque eu falei, pessoal, eu estou comprando uma casa de EPS porque eu quero mostrar como é que é feito. Eu quero ensinar vocês, eu quero mostrar. Você aprendeu como? Olha, é assim, em feira, em eventos, eu via muito. Tá. Só que eu não acreditava. Eu olhava aqui e lá. Aí aquilo vai cair, né? Olha os três porquinhos. Só que aí, peraí, eu sempre imaginei construir casas do modo Lego. Falei, é, Lego, um dia nós vamos fazer isso aí também. Aí eu peguei e falei, não, vou estudar mais a fundo isso aí. Aí eu comecei a visitar obras de mão no painel. Então, eu procurei saber onde tinha, eu comecei a visitar obras com recurso meu mesmo, eu fui atrás, comecei a visitar, tá. Aí eu peguei e falei, não, o negócio funciona mesmo. Aí eu liguei para a empresa e falei, vocês têm laudo? Tem. Vocês têm documentos que me dão a garantia? Temos. Temos estudos que foram feitos em laboratório, temos tudo certinho. Falei, então, beleza. Se vocês têm tudo isso aí, então eu vou comprar o produto de vocês. Comprei o produto e aí foi onde entrou a empresa. Depois de uns três, quatro meses que eu havia comprado, a empresa me procurou. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte. Entendeu como é que era e passou a ser um... Vamos patrocinar você, né. O produto que você comprou, você pagou, beleza, né. Mas vamos aí patrocinar você porque a gente tem intenção de... Expandir. De expandir, né. O carro-chefe deles não é a casa de isopor. Sim. É, eles... É porque essa é uma pernada, esse é um passo que as empresas dão em geral para mirando o futuro, não é agora. Então, ainda que não seja hoje o principal carro-chefe da empresa, alguém está tendo visão lá no intermédio e longo prazo. É o que está na tendência, né. A tendência. A Paty quer fazer uma pergunta. Manda a bala, Paty. Oi, Josias, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei pensando aqui no seu público, né, que são os pedreiros, as pessoas que trabalham na construção, que é uma área tradicional. Como é que eles recebem essas suas ideias inovadoras, esse seu posicionamento na internet, né, você dando conteúdo? Eles estão andando junto com você? Você conseguiu fazer com que o seu público te acompanhasse nessa evolução profissional e de coisas novas surgindo? Ou você tem bastante resistência? Porque eu acredito que muitos empreendedores tenham públicos que são tradicionais e que demorem um pouco para engajar e estar nessa evolução junto. Olha, então, Paty, na verdade, hoje eu tenho uma taxa de aceitação de 97%, 98%, que a gente mede pelo like, pelas comparações e pelos comentários. Existe, sim, ainda muitos tradicionais que ainda ponham em dúvida o que a gente está apresentando. Tem hater? Tem, 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 tem os hater, tem os hater, mas a gente já conhece pelo comentário, quem é um profissional e quem não é. Sim. A aceitação hoje, ela é muito, vamos dizer assim, tem a taxa de 97%, 98% por causa da propriedade, como é que eu falo, né, como é que eu estou explicando. Então, eu transmito que eu tenho propriedade do assunto. Sim. Porque eu não aprendi hoje e fui ensinar no YouTube. Então, eu não sou aquele que aprendeu com o vídeo do A e foi fazer mostrando para o B. Sim. O telefone sem fio só vai aumentando, né? Não, eu tenho um negócio que... Eu aprendi com o curso do outro que explicou o curso. Não, eu tenho a prática. Eu tenho a prática, eu tenho a técnica, eu tenho a teoria, eu tenho o conhecimento científico. Então, essa propriedade, essa autoridade que eu passo faz com que as pessoas aceitam. Aí, eu lancei uma vez, ó, isso é criou polêmica, vou falar aqui. No lugar da cal, eu lancei no mundo digital o detergente. Aquilo foi... O pessoal falou para mim que eu tinha dado tiro no pé. O que é detergente? O detergente substituía a cal para dar liga. Ah, é? É. Um saco de cal custa aí hoje 12 reais. Um detergente custa... 20 quilos, né? É, de 20 quilos. Dá para fazer uma amassada. Aham. Enquanto detergente de um real e cinquenta, dois reais, dá para fazer dez. É mesmo? Você trocou uma coisa pela outra? E aí, cara? Só que é o seguinte, quando eu lancei isso, as pessoas acharam que eu lancei da minha cabeça. Mas não foi. Foi um seguidor do Nordeste que perguntou para mim numa live, usar detergente realmente funciona como aditivo? E aquilo ali, na hora eu falei, peraí. Eu respondi para ele, olha, eu não sei. Eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar. E aí eu encontrei alguns estudos científicos da Universidade de São Carlos, da Universidade de Ouro Preto, da USP. E eu fui buscar... Referência. Referência científica. E eu fui também procurar nos Estados Unidos, em alguns estudos científicos nos Estados Unidos. E aí? E eu encontrei ali em inglês, alguns estudos científicos, o pessoal chamava de incorporador de ar. Aí eu peguei e fui ver. E realmente, no final de tudo, chegava à conclusão que esse incorporador de ar estava no detergente. Caraca. No detergente. E aí? O que eu fiz? Botei na rede. Choveu de engenheiro, pago por empresas de carro. Que tinha interesse. Inclusive, quando eu falei numa live, eu estava numa live e falei assim, olha, amanhã eu vou botar um vídeo que eu vou trocar o carro por centavos. Você acredita que no outro dia choveu de ligação de pessoas de outras empresas me ameaçando, que ia me processar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que não sei o que. Que ano foi isso, velho? Isso aí foi acho que em 2017, 2018. Isso aí é um mercado nadando contra a maré da elevação. E aí, cara? E aí? Aí eu peguei, fiquei 30 dias o vídeo guardado por causa das ameaças. Aí você ficou com medo de colocar? Não, eu fiquei assim, não, porque aí eu falei, peraí. Aí eu falei assim pra minha mulher, ela falou assim, olha, ela falou assim, mas você não tem todas as comprovações científicas? Aí, quando eu disse aquilo, um americano, um engenheiro que está nos Estados Unidos brasileiros, ele entrou em contato comigo depois de uma semana. E aí? José, se você precisar de todos os laudos, essas coisas eu tenho. Olha só. Ele não é o detergente, o detergente é um nome, né? Mas o que tem nele chama incorporador de ar, é um tenso ativo. Aqui nos Estados Unidos a gente tem outro nome, que é o AIA, uma coisa assim. Aí ela falou, você não tem tudo isso? Tem. Então, porque eu tinha muito medo de colocar o negócio pro público e o negócio... Dá pau. Dá um tiro no pé, né? E aí, cara? Botei. Ah, aquilo viralizou. É mesmo, cara? Aí começou todos os pedreiros a fazer vídeo com detergente. E os engenheiros, com todo respeito, tem vários que são amigos meus, começaram a bater em mim. Porque eu era irresponsável, não se viu, que tá papapá. Teve empresa de cal que pagou vídeo produzido, com produção e tudo. Pra contestar. Pra contestar, mas naquela, sabe, me tirando o maior barato, danizar. Resumindo, pessoal. Aí, recentemente, houve um segundo prêmio da Faculdade de Engenharia de Ouro Preto. Ouro Preto e de Minas Gerais. Foi o estudo do detergente. É mesmo, cara? Ganhou o segundo prêmio. Quem levou? Não foi você? Não, foi uma mulher, uma menina que estudava lá. Com você? Não, não, ela estudava lá. Estudava em Ouro Preto. Ela estudava lá na faculdade, lá. E ela foi a fundo. Ela comprovou aquilo que você já falou. Exatamente, ela foi o segundo prêmio. Acho que a Cebic, alguma coisa assim, foi o segundo prêmio. Quando saiu isso aí, o que aconteceu? Os engenheiros que foram falar de mim tiraram os vídeos. Ah, tiraram. Sabe por quê? Porque eu ia ler o comentário dos engenheiros, que a maioria são engenheiros novos, né? Que estavam fazendo isso aí, batendo para crescer em cima de mim e tal, beleza? Aí eu via que lá no comentário iam engenheiros mais antigos. Aí o pessoal falava assim, ó, qual é a função do engenheiro? Não é teoria. Então, se você acha que você não funciona, vá para um laboratório e faça o teste. É a única forma de você contestar. Nós não podemos contestar com teoria, porque nós somos engenheiros. Mas você está usando isso? Eu uso até hoje. É mesmo, cara? É louco. A IP tinha que pagar para mim. E deixa eu perguntar aí, indo um pouco para um outro lado. Além de inovação na construção e tudo mais, você estava falando ali atrás que você tem um modelo de negócio inovador que você levantou dinheiro com a sua comunidade. Eu queria que você contasse essa história para a gente, porque eu acho que pode ser uma inspiração para quem tem uma comunidade forte, mas não sabe muito bem como rentabilizar em cima disso. Então, eu queria explicar essa história para a gente. Então, João, só completando ali a pergunta da Pathy, depois do detergente, houve realmente uma boa aceitação. O pessoal viu que eu também não era louco, que eu tinha realmente uma comprovação científica. E aí começou a ter bastante autoridade no assunto. Eu não sou louco. Não sou doido. Que é assim, o pessoal fala de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E eu já falo de louco e pedreiro, todo mundo tem um pouco. Hoje a gente tem uma questão do empreendimento, que é o empreendimento imobiliário, onde eu construo casas que enquadram o projeto Casa Verde e Amarelo para vender para as pessoas de baixa renda. Eu tinha condições financeiras de fazer duas casas. Aí eu peguei e falei, vou fazer 14, 15, até 20. Aí eu peguei e fui para a internet, o meu público. No YouTube? No YouTube. Então, veja bem que isso responde até, complementa a pergunta da Pathy. Ela perguntou qual seria essa aceitação. Pessoal, é o seguinte, eu quero construir casas para vender. Se você tem um sonho de construir para vender e você não sabe como fazer, eu posso fazer isso por você. Você vai investir o dinheiro em mim e eu vou te dar uma rentabilidade na aferição da venda da casa de 30% sem correção nenhuma em cima do valor que você investir. Porque naquela época, uma obra dessa com imposto tudo certinho, eu gastaria em torno de 130 mil para deixar a casa pronta para venda já com imposto certinho. E eu venderia por 150. O teto é 145 mil do Casa Verde lá, mas eu venderia por 150. A pessoa teria 5 mil recurso próprio. E eu ganharia 20 mil. Então, eu tinha... Estava tudo esquematizado já, estava tudo certinho. A margem estava calculada. Estava calculada, estava. Então, não teve problema. E aí, eu fiz um formulário no... No Google? No Google. E coloquei lá quem tivesse interesse, deixei meu contato também. Aquela noite choveu de pessoas querendo investir. E não era pouco, não. E aí, a pessoa perguntava para mim, qual o mínimo? Eu falei, sabe uma coisa? Vamos trabalhar com os pequenos. 2 mil para cima, pode investir. Caraca. É, mas só que de 2 mil, teve muita pouca gente. Sim. Porque quando a pessoa vinha investir pouco comigo, eu já... Eu era muito claro com a pessoa. Olha, você está investindo 2, 5, esse dinheiro vai te fazer falta, não vai? Porque se você está investindo pouco, é porque você tem pouco. Então, você não vai ter esse retorno agora. É só quando eu vender a casa. Pensa bem, porque depois eu não vou poder te devolver, porque existe um contrato. Então, eu deixava as pessoas muito bem e cientes. Cientes. Então, quando a pessoa chega e fala, Jesus, eu vou investir com você 300 mil. Ele tem patrimônio. Aquele dinheiro está lá no banco guardado. Então, ele quer render aquilo ali. Ele não tem aquela preocupação. Aí foi onde a gente conseguiu fazer mais de 2 milhões. Aí somando a aferição, tudo chega aí até 3 milhões. Dentro de 5 dias. 5 dias. Caraca. Contratei uma advogada muito boa em contrato. Elaboramos um contrato. Paguei o contrato. Chamei meu contador. Aí nós fizemos certinho para não ter problema fiscal. Aí esse dinheiro entrou pela conta jurídica, para o contrato. Inclusive, até o órgão do governo, acho que é o COAF, foi saber atrás, porque dentro de uma semana caiu esse valor todo. Eu fui chamado. Aí eu apresentei os contratos. E... Olha, se vocês querem saber agora, o contrato está aqui, o nome está aqui, o CPF está aqui. Veio da conta de fulano. Agora, de onde ele trouxe esse dinheiro, não sei. Que legal, cara. Nunca peguei um real em mãos. Não esquento dinheiro de ninguém. Aprendi isso também na minha vida, porque tive orientação da minha advogada, do meu contador. Josias não pega dinheiro de maleta de ninguém. É tudo por meio de conta jurídica. Entrou na conta jurídica e vai sair da sua conta jurídica para retorno para eles. Então, aí fizemos. Fizemos hoje. Nós temos hoje 14... São 15 casas que a gente conseguiu fazer. Fizemos 15 casas. Dessas 15, 5 já foram vendidas. Outras estão em negociação para ser vendidas. E ainda adquirimos mais terrenos em condomínios fechados, em outras cidades também, para construir agora, trabalhar agora com médio e alto padrão. Que legal. Você estava com baixo padrão, né? Agora nós vamos para médio e alto padrão. Cara, eu quero agradecer muito sua participação aqui, meu. Acho que foi sensacional. A gente está chegando. Muito legal. É raro a gente ter gente de mercados tão tradicionais e com uma mentalidade tão inovadora. Exato. Acho que é um negócio muito bacana. Acho que o principal atributo que eu diria sobre você, se alguém um dia, num papo, num almoço comigo, perguntava, meu, o que você achou do cara? Eu falava, cara, aquele cara é um puta visionário, porque você estava em um ambiente que ele é totalmente quadrado dentro de um bloco. Sim. Estou brincando aqui, tá? É, é dentro de um quarto. Exato. De uma construção... Que é feito milenarmente. As pessoas sabem fazer isso há muitos anos e passa de pai para filho, como foi comigo um pouco com o meu pai, você com o teu pai e assim por diante. Então, você conseguiu enxergar uma coisa onde as pessoas não estavam enxergando. Isso é animal. Ganhar dinheiro hoje e crescer na vida financeiramente, evoluir, ter as coisas, não é só usar a mão para trabalhar. É pensar. Pensar. É. E isso eu trabalhava pensando. Então, toda a vida minha eu penso, eu tenho até dificuldade para dormir, porque a minha mente é muito acelerada, que eu penso demais. Penso, penso e penso e penso. Inclusive, tem um problema, se não me engano, é a síndrome do pensamento acelerado. Eu também tenho isso. Eu vivo isso. Isso é um mal... Todo dia antes de gravar, todo dia que eu vou gravar, eu acordo duas da manhã e não consigo mais dormir. Hoje foi assim, cara. Esse é o ossos do ofício de quem é empreendedor. Cara. Então, a pessoa tem que ter. O que barra, além do medo, e nunca me barrou, foi comodismo. Sair da zona de conforto. Tem muita gente que não quer. Que legal. A pessoa acostumou, eu não. Ela quer ficar na zona de conforto. É igual eu. Por exemplo, para mim, eu vim gravar com vocês hoje aqui, eu trabalhei ontem o dia inteiro. Eu saí de Paraguaçu por volta de 10 horas da noite. Cheguei aqui 5 horas da manhã. Dirigi a noite inteira. Você veio a noite inteira dirigindo? Caraca, meu. Cheguei aí, peguei um hotel, dormi 5 horas, até umas 9 horas. 2 horas agora da tarde, eu tenho reunião com a Bosch. Que legal, cara. Manhã eu tenho que ir para Ribeirão Pires com reunião com outro grupo. Que legal, cara. Depois tem mais outra reunião. Aí eu só chego em Paraguaçu, lá por volta de sábado e domingo. Sábado, sábado, final do dia. Então, as pessoas não querem isso. Muita gente não quer. Não quer sair da zona de conforto. Pensa que é só pegar um vídeo, se filmar, colocar no YouTube e virar milionário. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Que é a pergunta tradicional nossa aqui. E talvez você vai ser um dos caras que vai ter a maior facilidade de responder. Por que o Josias é um Vida Louca? Cara, porque... Eu sou doido, mano. Doido. Todo mundo fala para mim o que eu faço e eu sou doido. Porque é assim, eu poderia estar mais tranquilo, ganhando meu dinheiro no YouTube igual eu consegui, dá para sobreviver, mas eu sou louco. Eu falo assim, eu não vou pegar mais nada, mas daqui a pouco já pego de novo. Já está cheio de coisa de novo. É loucura. O mundo só é ganho pelos doidos, cara. Sim. Se eu não tivesse doido, o mundo não tinha sabor, entendeu? Estava muito normal. Sabe aquele cara que é tudo certinho, aquele negócio ali, entendeu? Não. O cara tem que ser doido. Eu estou com a cabeça no céu, mas estou com o pé na terra. Sim. A gente tem aquela loucura, aquela loucura, mas é uma loucura que você sabe até onde você vai. É controlada, né? Você vai, é, é. Mas é por isso que a gente é realmente essa vida louca da gente, pessoal. Hoje, todos os profissionais que trabalham comigo mesmo, a maioria deles me aconselha. Josias, para, você é doido. Onde você viu isso? Você chegou de uma viagem, você já vai para São Paulo, depois você vai para outro, não sei para onde. Porque tem dia que eu chego, trabalho, já pego o carro à noite, já vou para outro lugar, aí já volto, trabalho de novo ali, dou assistência aqui, já vou para outro, aí reunião e tal. Ou seja, vida louca. Altos e baixos, vai o tempo inteiro correndo atrás do que você precisa para alcançar o que você precisa. Eu penso assim, se eu parar com isso, eu acho que eu vou passar mal. Fica doente, entendeu? Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito bom, Papo. Muito obrigado. Eu queria dizer a você que assistiu esse vídeo, que se inspirou nesse cara, vida louca, como ele mesmo disse, eu queria pedir que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal. Todas essas coisas são absolutamente importantes para nós, para continuar produzindo o conteúdo que você consome aqui. Não se esqueça que, se você precisar falar com ele de alguma maneira, a gente também vai deixar os contatos dele aqui na descrição, aparecer em algum lugar aqui embaixo, e você pode fazer contato com ele mesmo. E cara, obrigado. Valeu aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Wagner. Valeu pela sua disponibilidade. E é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Não esquece de curtir, hein? Tchau, tchau. Curte aí, curte aí, curte aí. Tchau, tchau. Valeu. Cara, sensacional, cara. Muito legal, meu. Muito legal. Você é um visionário maluco, né, cara? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.